O Arquivo Histórico Municipal de São Paulo abriu o concurso Memoráblia, que seleciona textos, fotografias e ilustrações para incluir no dicionário de ruas da capital paulista. A campanha chama atenção para a falta de diversidade no batismo de ruas, com poucas homenagens para mulheres, pessoas negras, indígenas e outros grupos minorizados. O nome está lá na placa há mais de século, mas você sabe quem foi essa tal de Maria Paula? Infelizmente, não. Dona Maria Paula, não. Não sei. E essa outra Maria, Antônia, chuta? Não, não, nunca ouviu falar. Não, não consegui ideia. E a Pérola Bainton? Não tenho conhecimento. Ela, eu conheço o hospital aqui pelo nome. Eu sei, eu sei. É tanto nome de gente que fica quase impossível decorar quem é quem na imensidão de São Paulo. Eu só não sei se você parou para reparar, mas das vias que homenageiam pessoas na capital, a esmagadora maioria é de homens. E isso não é por acaso. A cidade tem ao todo 49 mil ruas catalogadas. Dessas, 34 mil possuem nomes de pessoas. 87% desses batismos, no entanto, relembram personagens masculinos. Só 13% se referem a mulheres. Boa parte desses títulos surgiu entre o final do século XIX e começo do XX, época em que quem mandava era um grupo bem específico. Os nomes de ruas, eles refletem como que está o poder naquele momento. E a gente ainda é uma sociedade muito patriarcal. Então, é um reflexo quase natural de como está distribuído o poder. As mulheres que tiveram esse privilégio de nomear uma rua, normalmente, pertenciam ao mesmo círculo. Dona Maria Paula, por exemplo, era o nome da avó da Baronesa de Limeira, que a homenageou na rua do centro da cidade. A Maria Antônia foi outra mulher de posses e fundou o bairro de Higienópolis. Já a Pérola Baiton foi uma importante ativista social pela saúde dos brasileiros. Para dar um pouco mais de visibilidade a essas e outras vias importantes, o Dicionário de Ruas de São Paulo, mantido pela Prefeitura, está promovendo um concurso. O programa Memoráblia quer coletar fotos, relatos e outros materiais de moradores que ajudem a valorizar esses locais. O programa, ele pretende trazer para esse acervo do Dicionário de Ruas outras histórias. E para participar, a pessoa pode mandar para a gente, se inscrever numa plataforma, tem o link lá no próprio Dicionário de Ruas e mandar um relato. É só entrar no site dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br barra memoráblia. As inscrições podem ser feitas até 12 de dezembro. Então, eu acho que ele traz uma reflexão sobre essas homenagens e ele traz esse espaço para a gente reunir outras histórias. Os nomes, as mudanças de nomes propriamente ditas, tem uma legislação a se seguir. Então, a ideia é mais a gente poder trazer essas outras histórias para esse acervo. Ah, e se quiser ver mais diversidade no nome das ruas de sua cidade, pressione os vereadores. São eles que decidem sobre isso.